viu fala galera começando mais um vídeo pra vocês no caminho mais conhecido desse canal essa rua aqui ó que a gente faz todos os dias mil vezes esse caminho e mano parece que em altas ondas rolando ontem a gente entrou tava meio batedeira mas tinha altas ondas mesmo mexido tava grande nada tá menos vento ainda né vamos ver como vai rolar o seu fim hoje achei que ia ser controlado pelo carro e o vlad está de prancha nova né como a gente já falou no vídeo anterior que eu nem sei se vai para o ar esse vídeo anterior vai não vai vai na prancha nova e então tá indo em fase de testes e bora mano pra água que mantém zinho tá perfect eu não poderia tá indo surfar hoje porque eu tô muito enrolado de trampo mas tá muito melhor a gente tem que por prioridade né o surf é a prioridade sempre se você tiver entre ter que trabalhar e surfar obviamente tem que surfar tem que trabalhar quer dizer tem que estudar e tem que que surfar esquece os estudos vai surfar essa é a dica do dia do já começa assim então já deixa aquele aéreo no like moleque porque ajuda a gente pra caramba e aos pais aos pais que estão assistindo esse vídeo tô brincando viu é tem que trabalhar estudar em primeiro lugar a não ser que esteja o mar que tá rolando hoje aí você vai surfar e o que rolou ontem aqui também e uns que rola e uns bom então bora pra água olha tá rolando aí e 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 a galera as ondas rolando tá rolando lá no outside e tá rolando aqui no inside só que lá acho que tá demorando mais e as ondas são meio cheias então acho que a ideia é ficar por aqui que tá rolando até uns tubinhos olha que ondinha olha que ondinha e ela ali aqui não dá pra ver mas ali ela entra num num uma bancada e rola até uns tubinhos vou tentar pegar a minha agora né a gente não tinha dificuldade pegar um um foda O que é isso? O que é isso? Toma, amigo! Ei, cara! Moleque, dei uma batida na junção! O bagulho, me jogou longe! rocha né aí galera às vezes da coceira a gente não sabe o que é ó essas águas vivas aqui ó ó ó olha que lindona mano solou o papel água-viva muito lindo E aí O que é isso? 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 O que é isso?